Olá, alunos, pais da Escola Trilha, eu e o Caetano estamos aqui para homenagear o Dia das Mães com algumas canções que nós escolhemos. Nós esperamos que vocês gostem e que cantem com a gente, tá bom? Música Avião sem asa, furpira sem praza, sou eu assim sem você Futebol sem bola, sem cajola, sou eu assim sem você Por que é que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar comigo Amor sem beijinho, bochecha sem caldinho, sou eu assim sem você Um circo sem palhaço, um namoro sem amasso, sou eu assim sem você Tô louco pra te ver chegar, tô louco pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração Eu não existo longe de você E a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Nem sem chumpeta O meu sem Julieta Sou eu assim sem você Carro sem estrada Queijo sem coiabala Sou eu assim sem você Por quê que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil autofalantes vão poder falar por mim Eu não existo longe de você E a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Com muito amor no coração Nós vamos mandar essa música de janeiro a janeiro Que é uma música que fala de um amor incondicional E que é o amor que a gente tem pelas mães E que as mães têm pelos filhos Então é isso, né Caetano? Não consigo olhar no fundo dos teus olhos E enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações Que me levam com o vento e o pensamento Bem devagar Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras Que me levam até você Me fazem esquecer Que eu não posso chorar Vamos cantar junto agora? Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira Nosso favor A consequência do destino é o amor Pra sempre Vou te amar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar De janeiro a janeiro Essa música que vamos cantar agora, o Trem Bala, os alunos gostam bastante de cantar na aula de música, principalmente os alunos do Fundamental 1. E nós esperamos que vocês cantem com a gente, tá bom? Não é sobre ter todas as pessoas, o mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém se ela curtir É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito, no universo tão vasto e bonito, é saber sonhar E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar É sobre chegar no topo do mundo e saber que vencer É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter que ser abrigo e também ter morado em outros corações Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no copo, sorria e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala, parceiro E a gente é só passageiro, precisa partir Agora canta pra gente Pode ser um pouquinho mais alto, não pode? Lá iá, lá iá, lá iá, lá iá, lá iá Segura teu filho no copo, sorria e abraça seus pais E abraça os seus pais enquanto estão aqui Que a vida, ó, passa rapidinho Que a vida é trem bala, parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir E essa música que nós vamos cantar pra vocês Um Anjo do Céu Eu acredito que muitos de vocês já conheçam Fez parte da nossa época E a gente vai poder cantar juntos Vamos lá, Caetano? Quero ouvir aí de casa, hein? Um Anjo do Céu Que trouxe pra mim É a mais bonita A joia perfeita Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Vem, ó meu bem Não chore não Vou cantar pra você Vem, ó meu bem 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 Não chore não Vou cantar pra você Vem, ó meu bem Não chore não Vou cantar pra você Mãe, um beijo pra você Vem, ó meu bem Vem, ó meu bem Vem, ó meu bem